Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora estou com máscara, porque tem mais pessoas aqui no estúdio, então é melhor que eu use. Eu estou dando risada, porque o dia foi tão bonito hoje, gente. Tanta coisa bonita aconteceu aqui. Mas aqui, quem não conhece o canal ATST TV, entra na nossa página e conheça um pouco da nossa história. Quem está nos assistindo, queria falar boa noite, sejam todos bem-vindos. E aqui no ATST TV, todas as atividades, nós iniciamos com uma oração, oração de gratidão pela oportunidade de estarem chegando até a casa de vocês através desse canal que fazem dois meses, né? E nós começamos já atingindo uma meta linda de 4.300 associados. Então, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. E aí a gente começa rezando a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite, professor Maurício. Seja bem-vindo aqui na sua academia da ATST TV. Boa noite. Isso aí, gente. Encerrar, né? O dia com a última aula do dia Programação Intensa. E mais uma vez aí juntinho com vocês, tá? Pra quem não curtiu a aula de manhã, a gente faz a aula das 19 às 20, repetindo a aula de alongamento e fortalecimento. Hoje, tá certo? Tá aí na tela, aula de ginástica, mas a gente faz o alongamento. E toda segunda, segunda-feira, a gente faz a aula de alongamento e a localizada. Tá certo? Tá todo mundo ok? Tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, e vamos dar a dica, além da aula dos alongamentos, que a gente vai falar, a gente vai fazer um exercício específico. Tá? Os braços, o joelho e a lombar. Tá? Aquelas dores clônicas que, às vezes, estão muito intensas. Então, é uma maneira de você aliviar as dores, as dores clônicas do seu dia a dia. Tá certo? Então, vou convidar vocês pra mais uma aula. Vamos entrando aí, vamos passando pras amigas. Tá? Quem não se inscreveu no canal, ainda se inscreva no canal, até a ST TV. Dá o seu likezinho, passa aí pros amigos. Tá? Agradecer pela companhia de vocês. É isso aí, meu irmão. Obrigado. Ah, Giovana, lá do Jardim Rosinha. Beleza, seja bem-vinda, Giovana. Então, vamos começar a fazer os exercícios pra ativar a circulação, mas faz o alongamento. Acabou o alongamento, a gente faz o trabalho de fortalecimento. Beleza? Pra vocês entenderem um pouquinho o que é a linguagem fortalecimento. Tá? Beleza? Vamos ativar a circulação. Ficar de frente. Solta. Ó. Beleza? Vai abrindo. Sabrina. Boa noite. Vamos entrando aí. Tá certo? Giovana lá, do Rosinha. Isso. Então, hoje é aquela aula específica pra gente trabalhar os pontos de tensão. Braço, perna, joelho e lombar. Ok? Então, a gente vai fazer o alongamento e logo em seguida a gente repete o exercício de fortalecimento. Vamos ativar a circulação. Os braços. Isso. Não esquecendo de respirar. Tá? Boa noite, Bahia Reis. Pontinha do pé. Vamos lá trabalhar a pontinha do pé. Ó. Tá certo? A Nina. Boa noite, Nina. Pontinha do pé. Isso. Ó. O calcanhar. Trabalha um pouquinho o calcanhar. Vamos ativar a circulação primeiro. De lado. Trabalha o pezinho de lado. Ó. Pezinho de lado. Agora pra dentro. Vira o pé pra dentro. Ó. Certo? Tá certo? Na pontinha do pé. Isso. Vamos soltar o ombro. Vamos relaxar bem essa musculatura. Ok? Tá? O que que é alongamento e o que é fortalecimento? Tá? Acredito que vocês já viram falar nessa linguagem do fortalecimento. E pouca gente entende. Fortalecimento é um movimento com a musculatura contraída. Ok? Então, a gente vai começar a fazer o alongamento primeiro. Ó. Nessa posição. Vamos alongar bem os braços. Segura. Prontinho. Vamos lá. da gomar. Boa noite. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Soltou. Respira. Braço. Segurou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Isso. Vamos fazer o trabalho de fortalecimento? Você estica, fecha bem os dedos, tá? Inclina um pouquinho o braço nessa posição, ok? O outro. E segura. Vamos fazer a manobra. Ó. Um. Aperta bem os dedos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aperta bem como se estivesse espremendo uma naranja. Contrai essa musculatura, tá vendo? Ó. Trabalhando. Tá? Com a musculatura contraída. Tá? Vamos lá? Vamos virar a palma da mão pra frente. Virar de lado. Vamos alongar. Desde as pontas dos dedos até a escapa. Que aqui é tradicional paleta. Fechou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Relaxa. Outra mão. Show. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Beleza? Vamos lá fazer o fortalecimento. Inclina. Inclina. Mão. Fecha os dedos pra baixo. Pra cima. Abriu. Um. Força. Como se estivesse empurrando a parede. Dois. Força. 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 Três. Quatro. Respira. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Tá pesado? Dez. Ó. Musculatura contraída. Respira. Solta. Solta o ovo um pouquinho. Braço. Ó. Vamos alongar. Isso. É alongamento. Show. Girou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Isso. Soltou. Outro. Show. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Beleza? O trabalho de fortalecimento. Laço inclinado um pouquinho. Vamos fazer a manobra. Um. Aperta bem. Serra bem o punho. E. Vamos lá? Força. Dois. Contraia esse músculo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Vamos lá? Fechou? Ó. Um. Tá vendo? Fecha bem o punho. Esse é o trabalho de manobra de fortalecimento. Um. Fechou? Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok? Respira. Vamos alongar a cervical. Ó. Olhou lá em cima. Ó. Olha bem o granão. E fecha o cotovelo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Olhou para baixo. Fechou? Fechou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Solta. Solta o ombro. Vamos descer. Ó. Vamos alongar. Avisar essa cervical. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Boa noite. Inalva. Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tá certo? Fizemos um trabalho de alongamento. E um trabalho de fortalecimento dos braços. Você pode repetir cada movimento por três séries de dez. Beleza? Vamos lá para a perna. Ó. Vamos descer. Desceu. Desceu. Estira bem a musculatura. Solange e Isabel. Boa noite. Galera do canal. Sejam bem-vindos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. 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 Ok. 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 Desceu. Ó. Vamos. Descer. Descer. Tira bem essa musculatura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Três. Dez. Ok. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Três. Três. Nove. Dez. Solta um pouquinho. A gente alongou. Agora vamos fazer o movimento de pressão dos músculos. Ok? Aqui. Ó. Tá inclinou, desceu, um, deu pressão no músculo, tá segura, desceu, dois, tá sentindo o músculo contraído, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pressionou? Isso, desceu do outro lado, desceu, vamos lá, um, dois, três, vamos lá, musculatura, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Soca o espinho, relaxa a musculatura, agora a gente vai jogar dos dois lados, tá? E trabalhar os dois lados, suas laterais. Desceu, ó, um, dois, pressora, contrai a musculatura, desceu, três, quatro, força, respira, respira, um, dois, três, quatro, desceu, um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, tá sentindo a musculatura contraído, deu pressão no músculo, trabalho de fortalecimento, ok? Beleza, beleza. Beleza, passou, levanta a musculatura contraído, segura, segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Alongou, vamos alongar a outra, respira, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Solta a musculatura, soltou, beleza? Beleza, agora o trabalho de manobra, que é o trabalho de fortalecimento. Tico, ponto, ponto, ponto pra frente, contrai a musculatura e vamos lá na manobra, ok? Prontinho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Virou do outro lado, segurou, ponta pra frente, vamos lá. Isso, contrai o abdômen, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fizemos o alongamento sem manobra e o trabalho de fortalecimento com manobra. Belezinha? Vamos lá. Isso, a lateral. Levanta, levanta, a musculatura, cravada na cintura. Estica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Está sentindo os músculos trabalhar? Vamos lá, lateral. Outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Do outro lado. Vamos lá. Levantou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outro lado. Respira o abdômen, segurou, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ou posso usar a parede, né? Basta o cupim, abro o tronco, segura e levo o joelho. Abastando. Cintura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Respira, 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 segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Baixa, solta. Agora vamos fazer o trabalho de fortalecimento com a manobra. Ok? Levantou? Ó. Levanta, desce. Um. Força. Dois. Três. Forte. Vamos para trás. Vamos para a altura. Quatro. Pesado. E? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Beleza. Segurou. Revantou. Um. Dois. Três. Força. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pega, né? Tá? Agora, o trabalhinho. Vamos para o joelho, ok? Primeiro, vamos fazer posição de agachamento. Desceu. Tem pressão no músculo? Faz. Deixa a coluna reta. Baixou. Tá certo? Prontinho. Estica bem a mão. Gente. Vamos lá. Um. Bora? Dois. Desceu. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos lá, Cecília. Tá pesada, mas vamos lá devagarinho. Cada um no seu limite. Oito. Nove. E... Dez. Segurou. Deu pressão no músculo. Beleza? Dez. Dez. Para vocês acompanharem. Ok? Vamos lá. Solta bem. Prontinho. O agachamento. Bem concentrado. Faz o trabalho de fortalecimento. Ok? Mas não pode ter pressa. Tem que ser bem concentrado. Segurou? Vamos lá. Desceu. Um. Prontinho. Um, dois, três, quatro, respira, cinco, seis, sete, vamos lá, falta duas, oito, nove, e desceu, desceu, dez, beleza, 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 vamos alongar a nossa lateral, ó, ó, segurou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, esse outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, agora, vamos descer uma vez na cada lateral, ok? Desceu, ó, um, subiu, desceu, dois, respira, três, quatro, cinco, respira, respira bem, vamos lá, e seis, três, sete, oito, nove, e dez, legal, legal, solta a estrutura, nove, ente, vamos alongar primeiro, ok? Faz a base, braço, outro, empurrou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, agora, vamos lá, vamos lá, faz a parede, põe a paredinha, e deu pressão, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, virou pra cá, vamos lá, força, beleza, segurou, um, dois, dois, três, três, força, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, beleza? Beleza? Respira, boa noite, mira, mira, mira a siqueira, do caralho, beleza? Alongou, ó, vamos lá, desceu, 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 pressão, segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, Ah, que legal, beleza? Vamos lá, trabalho, dobrou, dobrou, desceu, 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 e sobe, ó, um, respira, Solta, dois, três, quatro, cinco, contrai, tá? Contrai a musculatura, seis, sete, oito, Nove, dez, legal? Então, é, o jeito mais simples, assim, de vocês entenderem, trabalho de alongamento e fortalecimento, tá? Fazendo alongamento sem a manobra, e o fortalecimento com as manobras, com a musculatura contraída, beleza? Beleza? Aí eu posso fazer um alongamento, sentado no chão, até na cama, posso, sim, o fortalecimento também, beleza? Vamos lá? Sentou aí, tinha a mão, cama, isso, beleza? Deixa um pouquinho mais pra frente, pra lá, deitadinho, ó, gente, fazer um alongamento da lombar, tá? Pra deitar, pra deitar, estira, ó, pontinho, ó, pontinho, empurra, as mãos como se estivesse empurrando o pé, e as pontas do pé, continuasse empurrando a parede, tipo, dá uma espiçada, ok? Beleza? Vamos lá? Segura o outro, segura, segura, não precisa levantar a cabeça, puxou, ó, puxou, 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 força, e a frente, que o seu vai se empurrando a parede, ponta, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, supor, tá? Outra, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, E aí, solta de um lado pro outro, ó, de um lado, tem uma alinhadinha, agora segura o doce, segura, ó, força, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, sete, oito, nove, dez, ok? Vamos lá, o exercício de fortalecimento, coloque uma mão pro branco, tá? Apoie aqui na lobar, tá? E aqui você vai fazer uma edição legalzinha, vindo um pouquinho da perna, desceu, segura no lado, tá? Cada um no seu limite, segura, um, dois, respira. Um, dois, três, vamos lá, segurando, quatro, cinco, seis, sete, segura no lado, né? Oito, nove, nove, vamos lá, última, vem, bebe, beleza, 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 tá? Respira um pouquinho, respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, isso, vamos lá, esticou o braço, lado, pente, vamos lá, desceu, 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 segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, beleza, respira, respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Oito, oito, nove, dez, sete, 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 set Seis, sete, oito, nove, dez. Respira, respira bem, então. Tranquilo? Vamos, alongou, ó. Pés em cima do outro. Vamos lá? Puxou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entrou, segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta, boa. Agora lá, vamos lá, trabalho de fortalecimento. Dobrou o joelho, vamos ir para o alto, até a musculatura, musculatura contraída, beleza? Um, dois, vamos lá, vamos, solta o ar, três, boa noite, Bela Lúcia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos lá, oito, nove, dez, beleza? Quem não se inscreveu ainda no canal da ATST TV, se inscreva, tá? E tem que dar o seu likezinho, curtir lá, tá? É, no sininho de notificação, e lá, acompanhar o trabalho pelo canal da ATST TV no YouTube. As aulas ficam lá, né? Tantas aulas. Então, você pode estar fazendo a aula, repetindo quantas vezes você quer, tá? Vamos lá, sua lateral, Daniele, dá o mão, boa noite, Dani. Lateral, vamos lá, alongou. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Virou, virou do outro lado. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ó, Bela Lá, do Rosinha. Obrigado, Bela, pela sua companhia aí, de sempre. Dá um abraço aí pro pessoal do Rosinha, Geni, Passos. Obrigado, viu? Obrigado pela companhia de vocês, de sempre. Agora, vamos fazer o trabalho. Intercalar os exercícios na piscina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Passa, entraça, relaxa. Isso aqui a gente vai repetir mais duas séries de dez. Beleza? Volto. Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Relaxa, respira um pouquinho, solta. Se não, pega assim e tal. Uma fortalecida nos músculos, legal. Ativa toda a circulação. Vamos lá, Bela Lúcia. Segura aí, minha filha. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ok? Beleza? Ah, pega assim. O exercício de fortalecimento é trabalhar com o peso do seu corpo. Uma postura legal, sem pressa. Entende? O importante é fazer o exercício com bastante qualidade, com uma boa postura. Porque erro de movimento no dia a dia a gente faz bastante. Na hora de fazer o trabalho de fortalecimento, é corrigir o que você faz de errado no seu dia a dia. Beleza? Prontinho. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a prancha. Vamos dividir em três séries de vinte. Tá? Vou ficar de ângulo diferenciado pra você ver. Segura o peso do corpo em cima do abdômen. Tá? Vamos lá. Vem comigo. São três séries de vinte. Tá? Vem, vai vencer demais e nem subir demais. Olha pra frente. Prontinho. Vem aqui mais pra trás. Ok? Pronto? Vou contar. Vamos lá comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Oito. Doze. Treze. Quatorze. Quino. Seis. 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 Doze. Dezenove. Vinte. Isso. Mais duas séries de vinte. Falou? Falta? Prontinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Dez. 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 Respira. Respira. Gredão. Certo? De frente. Deixa eu vir um pouquinho mais para trás. Pronto? Segurou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Dez. Treze. Quatorze. Dez. 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 Beleza? Então se você quiser revisar a aula de manhã que a gente fez, quem não fez, é só avisar lá e no canal da TST TV e clicar lá e assistir a aula de alongamento e de fortalecimento da manhã. e essa noite também, das dezenove às vinte. Beleza, gente? É, agradecer mais uma vez a companhia de vocês, né, agradecer aí a estrutura e a associação, em nome da nossa presidente, Deusa Ramos, e o nosso coordenador-geral, deputado Marcos Erbini e o nosso amigo vereador Fábio Riva. E todos os coordenadores, o pessoal que está envolvido aí pela estrutura que tem dado para a gente levar o melhor para vocês aí em casa. Claro que a gente espera que o mais rápido a gente possa estar junto, né, nas aulas, os sete comunitários, fazendo nossa aula de presente. Então se inscreva no canal, a TST TV, manda para os seus amigos o link, como que você entra para participar. Vocês vão acompanhar todas as programações das aulas, dos cursos, tá? Sempre tem novidade, é uma programação bastante intensa, é muita coisa boa. Então se inscreva e curtam, é, dá o seu likezinho, tá? Agradecer a companhia de vocês em cada aula, é, por estar aí junto com a gente, porque não é fácil fazer as aulas aqui sozinho, legal que tenha a companhia de vocês aí. Ah, desculpem se às vezes não dá para falar o nome de todo mundo, porque são bastante gente, vai passando várias pessoas, mas o importante é que eu sei que vocês estão junto com a gente aí, fazendo essa companhia, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Grande beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri